Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neofit, meu nome é Lilian e sejam bem-vindos. Se vocês chegam aqui pela primeira vez, te inscreve, ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado sobre vídeos novos. Não esqueçam do like para me ajudar e entender que vocês estão me acompanhando. Quem quiser deixar comentários também, vou adorar. Bom gente, como vocês perceberam, hoje é sábado e não entrou vídeo. Ontem não gravei minha rotina para vocês porque foi aquela coisa, dorme, come, assiste filme, enfim, feriado e sexta-feira santo é assim. Então, preferi não gravar para não ficar tudo muito repetitivo para vocês, certo? Hoje é sábado, provavelmente vou gravar alguma coisa do dia, mas não sei como é que vai ser. Esse vídeo também não tem previsão se vai entrar hoje ou se vai entrar segunda-feira. Já reparei que quando chega final de semana, feriado, sempre tem menos visualizações por vocês. Então, é preferível que eu grave tudo no final de semana para postar ao longo da semana e deixar tudo preparado. Eu também estou pensando sobre colocar os vídeos sempre no mesmo horário, às 10 da manhã e aí vocês acham um horário bom? Enfim, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou gravar um videozinho para vocês de maquiagem que eu uso para vídeos. Eu sei que ultimamente eu ando fazendo os vídeos sem maquiagem, mas quando eu me maquiei para os vídeos é uma maquiagem mais facilzinha, mais básica mesmo. Então, hoje eu vou gravar um videozinho assim para vocês. Estou usando o telefone do meu esposo para não precisar ficar cortando tanto e fazendo tanta edição, tá bom? Então, vamos lá para a gente se produzir. Com a mágica da edição, já estou bem coladinha aqui com vocês e com o cabelo preso, tá? Eu estou com uma marquinha aqui de uma espinha que me deu e se eu olhar de vez em quando para frente é por conta do espelho e porque o visorzinho do telefone é na lateral, tá bom? Vou começar aqui preenchendo a sobrancelha. Minhas sobrancelhas estão enormes, mas estou aproveitando a quarentena para deixar crescer, para fazer um bom design. Se vocês ouvirem criança chorando, é minha filha. Bom, vou usar um pincelzinho chanfrado e eu vou preencher com uma sombrinha mesmo. Eu não vou preencher com pasta, tá bom? E eu vou preenchendo embaixo e em cima todas as falhinhas da minha sobrancelha. Bom, como é telefone, eu vou tentar de vez em quando dar uma olhadinha para ver se está pegando o ângulo bem certinho para vocês. E eu coloquei uma luz artificial aqui no banheiro para vocês enxergarem melhor o que eu estou fazendo. Ah, por que eu não estou gravando no meu espaço de make? Porque maquiagem do dia a dia, gente, geralmente eu faço aqui mesmo no banheiro. Eu não faço lá no espaço onde eu trabalho, não. E eu quero deixar para mostrar todos os detalhes, então eu não quero que vocês fiquem observando muito. Porque eu vou fazer o tourzinho ali depois agora do feriado. Bom, isso aqui é o tipo de preenchimento que eu faço. Eu vou preencher o outro lado e já volto para a gente... Já preenchi essa sobrancelha que eu não tinha preenchido antes e já delimitei. Olha a diferença que já deu. Quando está só preenchida e quando já está preenchida e delimitada, que dá esse efeito super bonito. Agora eu vou fazer o mesmo processo desse lado mostrando para vocês. Eu coloquei um pouquinho de corretivo aqui e derrubei todas as minhas coisas no chão. Eu vou começar com a cor mais clara na parte de baixo. Eu venho com um pincelzinho aqui, pode ser um pincel normal ou pincel do próprio corretivo, tá? É que o corretivo que eu estou usando não é o que está dentro desse frasquinho. A parte de baixo eu sempre gosto de fazer com um corretivo mais claro. Porque eu acho que a pálpebra da maioria das pessoas é um pouco mais escura. Apliquei o corretivo na parte de baixo, eu vou pegar uma esponja estilo queijinha ou uma esponja macia que você tenha. E eu vou arrastar para baixo esse corretivo, espalhando por toda a pálpebra para não ficar o efeito branco. A gente só quer que clareie essa região aqui e deixe esse efeito bem riscadinho da sobrancelha bem desenhado. Eu gosto muito desse efeito. Até para o dia a dia acho bonito. Mas eu confesso para vocês que eu não tenho paciência de fazer isso todos os dias. E eu estou fazendo mais assim porque minha esbrancelha está bem grande. Então o corretivo de certa forma ele esconde essas pequenas cabelinhos, sabe? Que vão crescendo. Agora na parte de cima, para facilitar depois o meu trabalho, eu vou fazer com um corretivo mais da cor da minha pele. Que é o segundo aqui. Porque senão depois na hora de passar a base eu vou ter um trabalhinho ali, um perigo de borrar, tá? Quando eu vou usar sombra escura até tem o trabalho de fazer com uma cor mais clara. Mas hoje é uma maquiagem mais básica, então a gente quer facilidade. A mesma coisa que eu fiz embaixo eu vou fazer em cima. Contornando a sobrancelha. Eu vou fazer aqui no finalzinho porque ficou mal feito. E às vezes a gente quer que fique mais aparente. Às vezes não, a gente quer que fique mais aparente, tá? Então eu vou contornar bem direitinho assim, com bastante cuidado, para ficar bem desenhada a sobrancelha, tá? É bem simples, ó. Agora a gente volta com a esponja queijinho. E puxa para cima, tá vendo? Que está a cor mais na minha pele na parte de cima, então essa é a intenção. Então, vamos espalhando e puxando para cima. Tá uma baloleira aqui no prédio, gente, porque é final de semana e tá todo mundo em casa. Então, me desculpem pelos veios externos. Próximo passo, eu vou pegar uma esponja com pó e vou selar aqui dentro. Porque eu não vou fazer nada de sombra. No meu dia a dia, make para vídeo, eu não uso sombra, tá? Eu faço mais o básico mesmo. Então, eu vou selar para não criar aquelas listrinhas dentro do meu olho, porque acumula produto, tá? Então, você vai selar bem seladinho. Eu gosto de selar com a esponjinha mesmo. E agora a gente vai para a parte que a maior parte das pessoas temem, que é o delineador. Eu vou usar um delineador em gel, tá? E eu vou até mostrar a marca. Eu não vou focar muito em marca, mas eu vou mostrar a marca desse delineador. Porque eu estou fazendo ele de uso pessoal meu e eu estou gostando bastante. Que é esse aqui da... Acho que é Miss Lari. Pronto. Muito bom. Bem pretinho e fosco, ó. Vou fazer aqui junto com vocês. Pegar o pincel. Deixa eu só limpar o pincel. O pincelzinho que eu vou usar é esse aqui tortinho, tá? Eu gosto porque ele é mais anatômico para a gente fazer. Eu pinguei umas gotinhas de diluidor aqui dentro. Porque delineador em gel, eles secam bem rapidinho. Para ficar mais fácil para a gente espalhar também. Então, eu vou vir aqui. Bom, o ideal é que você não puxe os olhos. Mas se você tiver que puxar para fazer o delineado, seja um puxadinho assim, bem delicado. Estou falando puxado com a mão, tá? Não do delineado em si. Então, você tem que puxar bem de leve. Se você conseguir, que é o ideal, é você só fechar o olho e fazer. Eu começo fazendo do meio para o final, tá? Então, a gente vem aqui traçando, ó. O diluidor ajuda o delineador deslizar com mais facilidade nos olhos, tá? Sempre do meio para o final. Sempre não, né, gente? Não existe muito uma regra para o delineador. É conforme tu vai te adaptando. Passar bem próximo aqui da raiz dos cílios. E agora eu vou puxar o gatinho, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Delicadeza. Que eu não tenho muita. E vamos puxar. Tem que ter delicadeza, gente. É a hora que a gente não respira. E aí, com o olho aberto, eu vou... Ó, isso. E agora, a gente vai preenchendo o resto do olho. Tudo com cuidado. Delineado é assim, gente. Nem sempre eu também acerto. Mesmo trabalhando com isso, nem sempre sai do jeito que a gente planeja. Vou botar o potinho aqui para facilitar. E aí, a gente faz aquele puxadinho delicadinho aqui, ó. Tem que cuidar, porque quando a gente puxa os olhos, o delineado fica fininho. E quando volta o olho, ele fica mais grosso. Então, tem que fazer um troço bem fininho. Para não ficar estranho quando você soltar. Por isso que não pode puxar muito, ó. É isso. Agora, eu vou fazer o delineado do outro lado. Para a gente não ficar aqui três horas. Delineado pronto, os dois olhos. Próximo passo, vamos iniciar a pele. Agora, eu vou passar um pouquinho de primer. Esse meu primer, ele é transparente, tá? Ele é mais que um... Mais parecido com um olhinho, tá? Você precisa higienizar bem a pele antes de iniciar a maquiagem e hidratar. Para o dia a dia, você pode usar um protetor solar, tá? Para ajudar a tua pele a ficar protegida. Bom, apliquei onde meus poros são mais abertos. Eu não tenho poros abertos aqui na testa. Meus poros abertos são no nariz, aqui nessa região, aqui no fecho, um pouquinho no bolso, tá? E agora, a gente vai vir com a base. Eu vou aplicar a minha base direto na esponja. Na esponja não, gente. No dorso da mão, tá? Dorso da mão. Aplicada a base, eu vou umedecer a minha esponjinha. Tirar o excesso d'água para ficar com um acabamento mais natural, tá? E não ficar com aquela aparência de reboco. E eu vou vir aplicando com batidinhas, espalhando, tá? Eu peguei bem pouquinho o produto. Vai dar para o meu rosto todo e eu acho que vai sobrar. Porque no dia a dia eu gosto de uma cobertura mais natural. Quero estar maquiada, mas que não fique muito pesado, sabe? Porque minha maquiagem não é maquiagem invisível. Porque como eu uso delineador, já logo se destaca que eu estou maquiada, tá? Aí, para vocês, vai parecer que eu estou um pouquinho mais branca. Mas eu só ia feito por conta do teletron. Ó, vou mostrar para vocês a cobertura dessa base. É muito boa, ó. Tá vendo a marquinha que eu estava ali? Ó, a minha pinta, ela não esconde porque, como eu falei, é uma base de média cobertura. Ó, mas ela despassa. Mas que nem a manchinha que eu estava ali de espinha, desapareceu. Vou terminar de aplicar. Para os vídeos, eu nem sempre uso corretivo. Mas eu vou aproveitar que sobrou um pouquinho aqui, tá? Para colocar. Geralmente, eu só uso corretivo quando a minha olheira está muito aparente. Ou estou com um olhar muito cansado. Eu não sei como é que está a imagem para vocês, é que o celular do meu esposo, ele esbranquiça um pouco a imagem, tá? Então, eu vou pegar o corretivo que está aqui e vou passar nos pontos de iluminação que a gente costuma mais usar, tá? Que é embaixo dos olhos aqui. Que é para trazer um pouco mais de luz para essa região. Vou passar um pouquinho no queixo. Um pouquinho aqui em cima da boca. E um pouquinho no centro do nariz. Vai sobrar ainda corretivo, porque eu tinha pegado muito para contornar a sobrancelha. Então, a gente vem dar aquela bandadinha, porque eu ainda não tenho ventilador. E a gente volta com a esponja queijinha. E a gente vem fazendo batidinhas bem levezinhas embaixo da onde a gente passou o corretivo para iluminar. É para ficar bem sutil a iluminação, tá vendo? Não dá para ver aonde começa uma e termina a outra. O corretivo tem que se fundir com a base, para não ficar uma divisão. Senão, fica muito feio. Miram que é bem simples. Próximo passo, eu vou selar todo o meu rosto. Com a minha maquiagem para o dia a dia, eu vou usar um pó translúcido em todo o rosto. Só que a gente deixa concentrado aqui, ó, onde mais marca, que é a parte das olheiras. E aonde a gente passou o corretivo, que tem mais cobertura de produto. O restante do rosto, eu venho só com a sujeira da própria esponja e aplico em todo o rosto, tá? Só para manter a pele sequinha. Como eu falei para vocês, isso vai variar de pele para pele. Como a minha pele, hoje em dia, ela é mista, então eu não aplico tanto pó para selar. Então, seladinha a pele, vamos começar um contorno seco, que é bem simples. Estou derrubando tudo, como sempre. Vou usar um pozinho mais escuro, vou usar um pó bem simples mesmo e um pincel mais macio achatado. Eu gosto de fazer contorno nessa região aqui, para a gente disfarçar essas bochechas que eu sempre tive. Eu posso emagrecer horrores que as bochechas permanecem, né? Então, a gente vem aqui fazendo um contorninho de leve. Aplica já esfumando, isso facilita até que não fique marcado. Por isso, eu falei do pincel um pouco mais largo assim e bem macio, tá? Faça esse mesmo processo dos dois lados. Vou deixar um pouquinho mais escuro, porque vai sair depois. E essa maquiagem eu vou passar o dia inteiro. Agora, eu vou fazer um pouquinho na testa. Na testa, eu faço só como um leve sombreado, porque eu não tenho muita testa, tá? É só para devolver o contorno natural, tá? Eu gosto bem aqui assim, eu gosto mais marcadinho mesmo, tá? Vamos para o temido, vamos para o temido contorno do nariz. O pessoal tem bastante medo, o pincel é macio. Eu vou pegar esse angulado aqui, tá? Porque é mais fácil para encaixar no nariz. E a gente vai fazer o movimento que vem aqui do final da sobrancelha até o finalzinho do nariz, tá? Todo contorno depende do formato do teu rosto, formato do nariz, formato das bochechas, enfim. Nunca vai ser igual de uma pessoa para a outra. Pode ser parecido, tá? Quando a gente vai maquiar alguém, eu quando vou maquiar alguém, eu tenho que analisar todo o rosto da pessoa antes de começar a maquiagem. Principalmente a pele. O olho é sempre mais fácil de identificar como fica legal, tá? Então, a gente faz o contorno. Ó, eu venho desde aqui do finalzinho da sobrancelha e desço até embaixo, tá? Eu já aplico esfumando. Quando faço um contorno líquido antes, ele já tá com essa marcação. Aí, é menos, vamos dizer assim, é mais fácil de ficar manchado, mas já tem bem a marcação certinho. É mais como se a gente estivesse selando o mesmo produto de baixo. Aqui, como não tem nada embaixo, eu tenho que fazer todo o contorno. E aqui embaixo do nariz, eu faço meio que um triangulozinho para fechar. E o meu nariz parecer um pouco mais pontudinho e arrebitado, tá? Ó, bem simples. Eu não faço contorno na lateral do nariz, porque o meu nariz, eu não acho que necessite, tá bom? Então, agora eu vou fazer o quê? Vou passar um blush, eu escolhi um blush nesse tomzinho aqui, mas um marrom com um tomzinho de pele, tá? Pincelzinho aqui, vou passar na minha maçã e subir em direção às têmporas. A gente meio que sobe por cima do contorno, tá? Ó, ele é levemente rosado, mas ele tem o fundo marrom. Então, a gente passa aqui. Eu gosto desse aspecto assim, mas praia. Ah, no dia a dia eu também não uso iluminador. Eu nunca fui muito fã, eu já falei isso em alguns vídeos meus. Bom, não vou colocar cílios, porque é pro dia a dia, então eu vou passar a máscara de cílios. A máscara eu vou passar fora do vídeo. Apliquei a máscara, provavelmente não vai dar pra enxergar muito aí, passei em cima e embaixo, mas pra ficar pretinho mesmo, porque não vai aparecer volume, porque eu estou de delineador. Escolhi um batom bem clarinho pra passar, tá? O nome desse aqui é Charme, olha só, é um batom bem dia a dia que eu gosto de utilizar. Vou passar aqui assim. Batom aplicado, mas antes de finalizar, vou dar um jeito no cabelo e trocar essa roupa pra gente finalizar juntinho o vídeo. E pronto, estamos finalizados, olha aí. Dei uma ajeitadinha no cabelo, troquei de roupa e estou pronta. Tá curtindo o meu sábado em casa. O importante é a gente se valorizar em casa ou na rua. O cuidado é que a gente tem que ter um nós mesmo, né? O amor próprio em primeiro lugar. Então, a gente tem que se cuidar independente do lugar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de acompanhar um pouquinho da maquiagem super simples aí, que já muda totalmente a gente. Qual falo pra vocês, né? A gente ser em casa de pijama, às vezes dá uma tristeza mesmo. Mas, fundo do coração, se vocês quiserem mais vídeos assim, deixem aqui nos comentários, deixem like. Eu quero saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então, um beijinho pra vocês, um bom feriado. Não sei se eu posso desistir, porque eu não sei se esse vídeo vai no feriado. Mas, enfim, um bom dia, uma boa noite pra todos vocês. Até mais, fui!